A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O time do 14 está na fase muito boa. Estamos em segundo lugar agora. Estamos domingo com a primeira liderança, agora com o São Paulo. E queria que o time da torcida me desse aqui pra vestigiar o time aqui. Estamos em uma boa fase. Estamos convocando o torcedor rubro-negro para domingo no Zacoé, no Estágio Martins. Um jogo muito difícil. E contamos com o apoio do torcedor. Os ingressos já estão à venda no Hotel Portal, no Hotel Brasil. Os preços antecipados 5, 10 e 15. E esperamos contar com o apoio do torcedor que é um jogo muito importante e precisamos da vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL